Uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E o jogo já começou. Agora é a vez de Roger. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. É falta nele. Roger. Mandou a bomba. Afogou. Rápido demais e perdeu o gol. Roger Rodrigues. Não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chique tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. É 可以 de limpar em observar. Mas sei. OK. Agora é o описo. Agora é o projeto de roubo. PAC commitmento e vocês tem de levar no laser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.